Bom dia! Bom dia, bom dia, amantes da confeitaria, do universo, do universo todinho. Bom dia, esse é o Programa Método N, que é um curso de confeitaria que já tem transformado a vida de muita gente começando na confeitaria. Mas pode ter certeza que não é só para quem está começando, é para gente que já tem também conhecimento, mas que precisa de alguém que pegue na mão para dar o próximo passo. E hoje o nosso assunto é motivação, motivação. Eu nem gosto de falar motivação, porque por anos e anos eu falei motivação. E na verdade é uma ativação, quando você consegue ativar um desejo por alguma coisa, por uma luta, vou lutar por esse, vou lutar por aquilo. Mas gente, deixa eu falar uma coisa, hoje está uma neblina, uma aceração, mas vocês já viram falar naquele ditado, aceração baixa, sol que racha. O sol já está vindo, já está até ardendo o olho aqui. Claro, é tarde, né? É tarde, já é quase sete horas. Mas é isso aí, muito bom. E eu aqui na minha laje, um lugarzinho que dá para fazer uma meditação. Eu estou aqui falando, falando, falando. Mas faço também meditação. Também é um lugar que dá para sentar quietinho, tranquilo. Quem não tem um cantinho assim em casa vai ter que inventar. Principalmente nas mulheres. Mas gente, hoje então a gente vai falar de motivação, de superação. Quanto mais você se supera, mais você se motiva. Por que isso? Porque você se motiva com as tuas conquistas. Mas isso é uma colocação. Mas eu vou refazer. Isso, vou fazer uma pergunta. Você se motiva com as tuas conquistas? Mesmo sem saber o tamanho delas? Mesmo elas sendo do tamanho de uma formiguinha? Ou do tamanho de um elefante? Você se motiva com as tuas conquistas, confeiteira? Bom dia, bom dia. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Você se motiva quando você consegue fazer aquele bico naquele bolo? Bom dia, Catiane. Bom dia, Everton Anderson. Então, hoje eu estou falando aqui um pouquinho sobre motivação. Porque se a gente se supera e se a gente se motiva quando a gente se supera, né? Então, a pergunta é, você se motiva por qual o tamanho da tua conquista, né? Pela tua superação? Pelo... Você conquistou e conseguiu fazer aquele bico naquele bolo e você se motivou com aquilo? Então, assim, por muitos anos, quando eu gestava equipes grandes aí de atendentes, de confeitaria ou de confeiteiros, eu falava que a motivação, 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 que a motivação, que tu tinha que ser motivado. Nós não fomos ensinados, né? Anos e anos, dizendo que nós tínhamos que vir motivado de casa para trabalhar, né? Só que, na verdade, a motivação, ela vem de dentro do coração. Ela vem da gratidão. Se você não for grato, muito difícil, você vai ser motivado. Porque se a gente agradecer cada conquista, vai te motivar a lutar por outra. E se a gente estaciona, se a gente retém essa gratidão, se a gente não fala, né? Não demonstra essa gratidão, a próxima conquista vai vir de qualquer jeito. E eu não estou falando conquista de bens materiais, somente, inclusive isso, mas não estou falando. Eu estou falando de conquistas de uma qualidade de vida melhor, de uma alimentação melhor, de um exercício físico que você quer fazer a tempo e você não consegue. Eu estou falando de, eu estou falando de consistência. Ser consistente é o que vai te levar para o próximo nível, mas nem todo mundo consegue, por isso nem todo mundo vai para o próximo nível. Então, vocês viram como a motivação é muito mais interna do que parece. Quando lá atrás, quando eu dizia para a minha equipe que o pessoal tinha que vir motivado a trabalhar, eu não sei tudo o que ele passou na casa dele, eu não sei o que ele passou no transporte, né? No trajeto até o trabalho, quilômetros, quanto tempo eu trabalhei, duas horas no trânsito eu demorava para chegar no meu trabalho. Então, assim, aquela pessoa também demorava, provavelmente uma hora e pouco, duas horas, quem sabe até mais. Tinha uma menina que trabalhava comigo que demorava três horas e vinte para chegar no trabalho. E eu perguntei para ela, eu perguntava para ela, por quê? Não tem mesmo um trabalho próximo da tua casa? Sabe? E por que não faz sentido, só que não faz sentido hoje para mim? Por isso, hoje, eu quero dizer para as mulheres, para as pessoas, né? Que querem viver da confeitaria de dentro da cozinha da sua casa, eu digo que é super possível. Porque não faz sentido, eu não sei por que eu fiz tantos anos da minha vida aquilo. Tantos anos, e eu achava que eu estava fazendo o máximo, que eu estava sendo top nas minhas decisões. Só que não faz sentido, não faz sentido. Olha, eu ganhava super bem, eu gastava tudo, tudo, tudo. Olha, em três anos que eu fiquei longe, na mesma empresa, longe, duas horas para ir, duas horas para voltar. Eu ganhava super bem, eu nem trocar de carro eu consegui. Porque tudo que eu ganhava, eu gastava. Por quê? Porque eu tenho duas filhas pequenas, então, eu já falei um pouco sobre isso, mas vou falar de novo hoje. Olha, pagava uma pessoa para cuidar até abrir a escolinha, porque eu abria a loja muito cedo. Cinco e vinte eu tinha que estar lá na loja. Tá. Aí, pagava alguém para cuidar das meninas, até abrir a escolinha. Depois, ia para a escolinha, a outra ia para a escola. Depois, na saída, era também uma prof que cuidava até eu voltar. E o meu esposo também trabalhava muitas horas, muito longe. E daí, só que assim, nós achávamos que a gente estava arrasando. Nossa, eu estou trabalhando muito. Eu estou... Nossa, eu tenho que sair quatro e meia da manhã de casa. Porque daí não tinha trânsito e ia um pouco mais rápido, né, de manhã. Mas, olha, quatro e meia, eu estou arrasando. Gente, não faz sentido, não faz sentido. Então, viver numa situação dessa, que eu vivi antigamente, há um tempo atrás, isso te traz desgaste. E quando te traz... Parece que você está arrasando, mas você não está. Só que você só vai... Pode todo mundo falar. Você vai dizer, não, 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 não. Ah, vai pagar a minha escola lá em casa? A gente não vai entender. As pessoas me diziam. E eu não entendia. Eu dizia, não, não, não faz sentido. Eu estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Mas, depois de três anos, fazendo uma alta análise, eu descobri que eu só... Eu adquiri muito conhecimento, com certeza. Tudo foi aprendizado. Mas, que não é hoje eu vejo, e passando isso desde 2020, passando para as meninas do método N, 2019, né? Final de 2019. Eu vejo que eu consegui mostrar para muita gente que é possível, sim, tu viver sem tanto desgaste, assim. Sem tanto sofrimento, sabe? Sem viajar para trabalhar. Viajar lá, muito longe. Entendeu? Que a confeitaria te proporciona você viver dentro da sua casa. Entendeu? E a motivação? O que tem a ver a motivação com isso? Motivo é o quê? É tu ter um motivo para lutar pelo teu objetivo. Um dos melhores motivos para nós é nossos filhos. É o sonho de uma viagem, é comprar um carro, é trocar de carro, é ter dois dias de folga por semana, mais, é ter liberdade geográfica, trabalhar de onde quiser, porque sem trabalhar não faz sentido a vida. Quem não quer trabalhar? Quem não quer trabalhar? Não tem sonhos. Só que... Né? Vocês estão me entendendo do que eu estou falando? Quem não quer trabalhar é porque não tem por que lutar. Porque assim, ó, não faz sentido tu viver de alguém, que alguém te banque. Não faz sentido. ou faz? Não faz sentido para mim. Né? Então, se eu estou falando de motivação, eu tenho minha motivação, é minhas filhas, é viajar, sabe, de vez em quando, sabe, é... Ns coisas, é ter qualidades de vida, sabe? É hoje trabalhar pertinho de casa ou dentro de casa, é qualidade de vida. por que não preciso gastar duas horas do meu dia para chegar até o trabalho? Eu recebi, olha, vem propostas até hoje, né? Ah, de gente, eu preciso de tirar minha loja, eu preciso de tirar minha loja. Falei, olha, me perdoe, mas eu não quero mais. Não quero. Eu escolhi isso. isso. Entendeu? E daí não me vem dizer assim que, ah, não, não gospe para cima que cai na boca. Não tem gente que diz assim, não tem um ditado antigo que diz assim, não gospe para cima que cai na boca. Ah, se você tiver que fazer, vai fazer. Ah, que Deus sabe de todas as coisas e que se tu tiver que fazer. Sim, Deus sabe de todas as coisas e tanto que ele deu liberdade para nós. O tal do livre-arbítrio é tu ter liberdade de escolha. É a gente que escolhe as nossas coisas. As nossas... É a gente que toma decisão. Deus deu capacidade cognitiva para a gente tomar decisões. Então, não tem... Não fica pensando inventando bloqueios, não. Entendeu? Porque eu já inventei muitos, muitos. Eu já inventei muitos bloqueios. Sabe? Depende da cultura religiosa que a gente carrega, a gente tem muito mais bloqueios. E aí a gente fica inventando desculpa. Não, não posso fazer porque eu não posso fazer porque eu não posso... Tem alguém olhando. É tu e Deus, meu. É tu e Deus. Tu e Deus. Não precisa de mais ninguém. Não precisa se preocupar com mais ninguém. Mas falando de motivação, ela vem de dentro. Ela é um motivo para tal. É você ter um motivo para tal. Entendeu? Motivação é tu ter um motivo. Então, qual foi o porquê que você acordou hoje? Por que que você vai trabalhar hoje? Por que que você vai comer hoje? Por quê? Motivação é isso. Se faça a pergunta. Se pergunte por que que eu estou fazendo isso. Por que que eu tenho que aprender fazer aquilo? Falando em aprender, quem aprende não depende. Quanto mais a gente aprende, menos a gente depende de alguém. Quando a gente depende de alguém, a gente fica na mão daquela pessoa. Então, seja livre. Seja livre. Porque a liberdade vai te dar essa possibilidade de fazer pergunta, de escolher o que você quer fazer. Então, quanto mais a gente se supera, mais a gente se motiva. Se a gente não luta para se superar, a gente vai demorar um pouco mais para se motivar. então, a gente precisa de um impulso. O impulso pode vir de um mentor, mas pode vir, deve vir por um motivo. Entendeu? quando a gente fica furioso, quando a gente fica bravo, fica revoltado, eu não aceito, eu não aceito isso que está acontecendo comigo. Isso é um impulso para você se motivar a mudar de vida, a mudar de pensamento, sabe? A mudar aquela situação que está acontecendo na tua vida. é um impulso. Todo bloqueio pode ser um impulso ou pode ser uma pedra achatando na tua cabeça. Né? E como eu falo de confeitaria, eu sou confeiteira há mais de 20 anos. Eu passei em todas as áreas dentro de confeitaria, todas as áreas. Tive em uma confeitaria há muito tempo também. Tinha um modelo de negócio que muita gente quer que eu tenha hoje e eu fico renegando. Todo mundo quer que eu tenha aquele modelo de negócio que você tinha. E eu fico assim, entendeu? Eu quero outro modelo de negócio porque aquele eu já aprendi, eu quero fazer outro, sabe? Então, por isso que eu faço assim. Hoje eu trabalho estilo ateliê. sabe? É um ateliê. É sob encomenda. Não é aquele monte de coisa pronta, dias nos balcões. Quem compra coisas nas confeitarias e padarias, às vezes você pega, se não tem muito fluxo de venda, você pega aqueles produtos muitos dias prontos. E daí, eu fico me negando trabalhar dessa forma. Eu quero trabalhar sob encomenda. entrar o pedido, a massa é nova, o recheio é novo, é tudo planejado para aquele pedido. Não é assim, tá? Então, o modelo do negócio que eu quero implantar, mostrar que funciona, é o sistema de sobre encomenda. mas eu sei trabalhar com modelo de balcão, de rodízio, tudo certo, tudo certo, mas eu, eu se escolho trabalhar sobre encomenda. E isso me motiva, sabe? Eu acho encantador falar com pessoas todos os dias, as pessoas confiarem no trabalho da gente fazendo um pedido, sabe? e você entende um pouco mais aquela família, você entende a dor do teu cliente, imagina, ele te procura e diz assim, eu tenho o aniversário do meu filho tal dia, ah, por exemplo, vou falar uma que aconteceu ontem, tenho o aniversário da minha filha dia 23 e eu quero uma ideia, ela gosta de tal personagem. Aí tu monta todo um planejamento e manda, sabe? É encantador isso, você entende a dor, por isso nós confeiteiras temos que estudar, 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 estudar atendimento. Aí você entende a dor e manda, a dor é a necessidade, né? É a ideia que o cliente está te trazendo, que a pessoa está te colocando, você estuda aquela ideia e transforma num planejamento e manda para ela. Então, é encantador. aí a pessoa recebe e diz, nossa, tudo isso veio pronto, pedido, é só eu fazer assim. Tu me entende? E ainda eu mando assim, pode alterar do jeito que você quiser e a gente adapta o valor, adapta o formato de produção, tudo certo. E a cliente fica mais feliz ainda, ela diz assim, não, do jeito que você planejou, está exatamente como eu pensei. Aí ela só faz assim. Então, isso é motivador. No meu caso, é o que me dá motivação, esse encantamento de tu resolver um problema para o teu cliente. Gente que curte confeitaria. Primeiro passo, você tem que amar pessoas. amar pessoas. Depois, você tem que amar, você tem que, se você vai trabalhar com isso, amar fazer, amar mexer com chocolate, com massas, com recheios. Se você ficar se fazendo, procure outra área. Não vem para a confeitaria achando que tu só vai ganhar dinheiro, porque o dinheiro só vai ser um bônus de toda a alegria que a confeitaria proporciona na tua vida e na vida das pessoas. Porque quando você faz alguma coisa para as pessoas se alimentarem, comerem, culturarem ali uma festa, uma comemoração, você está transbordando amor. Então, imagine que se você não está bem, se você não ama fazer aquilo, como que vai fazer sair a energia naquela massa, naquele recheio? Só pare e analise. tem tudo a ver com a motivação, por isso que está aqui o assunto hoje. Tá? E nada melhor do que o início do ano para a gente começar falando de motivação. Porque se falando agora, tu vai cultivando, motivação é igual uma plantinha, se você não molhar, o sol vai matar. Se você não molhar, não regar a tua plantinha, ela vai morrer. A motivação é a mesma coisa, se você não tiver todo dia uma alimentação saudável para a tua motivação, ela vai secar, ela vai morrer. Se você e você sabe como alimentar a tua motivação, você alimenta a tua motivação olhando para o teu motivo. Olha para o teu motivo, bom dia, bom dia, prof, maravilhosa. Então, a gente alimenta a nossa motivação com olhando para o nosso motivo. Quando a gente olha para o nosso motivo, a gente consegue alimentar, sabe? É igual a plantinha, se a gente não molhar, não regar a nossa plantinha, ela vai secar. A nossa motivação é a mesma coisa. E ela vem interna, não espere que outra pessoa vai implantar na tua cabeça, implantar no teu coração. Não espere, não espere de ninguém, só depende de você, da tua fé e do alimento que você vai proporcionar ali para a tua motivação. E a gente confeiteira, a gente cansa, a gente faz um trabalho braçal muito tempo na produção, muitas horas. Então, tu produz, tu trabalha, 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 né? E é muito cansativo. Então, se a gente não parar e alimentar a nossa motivação, você vai só se atirar e vai trabalhar só pelo dinheiro. Só que os anos vão passar, tua perna vai inchar, tua perna vai encher de varizes, tu vai engordar. Se tu não tiver, se tu não tiver, bom dia, bom dia, se tu não tiver a motivação suficiente, aí você vai secar. Entendeu? Igual a tua plantinha. Aí você vai se atirando, entendeu? Aí vem as doenças emocionais, vem doenças físicas, né? E assim, cada, todas as áreas são, tem os seus benefícios, seus malefícios, áreas de trabalho, né? E na confeitaria, é isso, é perna inchada, é problema de articulação. Fala com confeiteiras antigas, que trabalhou lá os seus 30 anos já, 20, 30 anos de confeitaria. Entendeu? É muito conhecimento, é muito amor, mas é muito desgaste também. Entendeu? Então, se a gente, por que não planejar antes? Por que não saber disso antes? Por que não instruir as nossas pequenas confeiteiras que estão começando agora? porque veio uma onda de confeitaria, de gente empreendendo com a confeitaria, né? Chegou a pandemia, todo mundo quer fazer confeitaria, só que nem todo mundo vai para o próximo nível, porque nem todo mundo vai estudar para passar para o próximo nível, nem todo mundo vai ter consistência para passar para o próximo nível, e nem todo mundo vai ter motivação, vai ter um motivo para passar para o próximo nível, e passar para o próximo nível é ver o teu negócio como um negócio, como uma empresa, não é porque trabalha na cozinha da tua casa que você, que não é uma empresa, que não é um negócio, é um negócio, é o teu negócio, entendeu? então, se você, a melhor forma de ver se a gente está motivado é quando a gente acorda, como que você acorda? Você acorda de arrasto, vai no banheiro e volta dormir até as oito, dez, nove, dez, meu Deus, começou o cachorro latir, é fazer aqui fora, é isso, Gente, mas mudando de assunto, olha só o sol, o sol que está vindo, olha, olha que maravilha, não, é nessa hora que a gente vê o quanto Deus é bom, todas as horas a gente vê o quanto Deus é bom, mas olha, olha, olha a luz do sol, espetacular, que essa luz desse sol hoje possa iluminar, sabe, iluminar o teu coração, iluminar a tua mente, que possa clarear o teu caminho, assim, sabe, que possa te motivar, sabe, a estudar, a aprender, quem aprende não depende, que você tenha motivação para acordar todos os dias e lutar pelos seus sonhos, como eu, eu tenho motivação, eu tenho meus motivos, eu tenho 41 anos e tenho muitos sonhos, muitos sonhos, mas os meus motivos são minhas três filhas, que eu estou criando, né, eu tenho uma filha de 17 anos, uma filha de 10 anos e uma de 4, então, eu tenho várias fases aí da criação de filhos, estou aprendendo todos os dias, e quando eu vejo que elas estão me assistindo, me assistindo na vida, no dia a dia, ali, né, eu me preocupo se eu sou uma motivação ou se eu sou um bloqueio na vida delas, porque o nosso maior modelo, nós somos o maior modelo dos nossos filhos, então, que modelo eu estou sendo para elas? Você se faz essa pergunta, eu me faço essa pergunta, que modelo eu estou sendo para elas? Porque a gente modela as pessoas, né, a gente não copia, a gente modela, tem gente que copia, mas nem você nunca vai conseguir ser você mesmo, porque você está copiando uma pessoa que você não é, né, agora modelar é aprender com aquela pessoa e e eu me preocupo que tipo de me preocupo não, eu me pergunto que tipo de modelo eu estou sendo para as minhas filhas e agora com as alunas do método eu me pergunto que que tipo de modelagem elas estão fazendo comigo quando eu me faço essa pergunta eu quero melhorar como ser humano porque quando eu me melhoro as pessoas que estão me assistindo automaticamente vão querer melhorar também olha como é mágico e na confeitaria é exatamente isso quando eu faço um bolo bem elaborado bem criado desde a massa recheio estrutura decoração quando eu faço um bolo bem feito do jeito que tem que ser eu consigo ensinar muita gente ali entendeu porque eu modelei alguém alguém está me modelando alguém vai modelar alguém vai modelar 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 e assim é muito mágico é muito mágico por isso que depende do grupo do convívio que você tem vou vir um pouquinho para cá tá o sol pegou mais ainda já estou finalizando porque o sol já está esquentando então a a modelagem é mágica só que daí todo mundo tem que estar alinhado aqueles que não tiverem alinhado quem estiver tem que motivar aquele ser a a modelar a crescer porque alguém está assistindo tudo que traz benefício no grupo né no grupo da família dos amigos dos compadres dos vizinhos sabe um grupo de pessoas nós somos um grande grupo do mundo então quem sai por aí espalhando paz espalhando bons exemplos boas energias né exemplos de modelagem tá fazendo a diferença no mundo né coragem a gente precisa ter coragem pra fazer isso quem não tem coragem vai ficar fechadinho no seu mundinho e não vai ser modelagem de ninguém não vai ser um modelo de ninguém por que que a gente fala tanto em modelo de negócio eu fui agora eu vou contar uma história muito show aqui sabe eu fui a viajar esse final de ano né na festa de família da minha família que a gente tem um encontro todo ano do encontro da família gulim que é meu pai minha mãe meus irmãos meus sobrinhos a gente nós somos em oito irmãos todos um não tem filho os outros todos tem seus dois três filhos aí então dá uma família de cinquenta pessoas e eu queria muito ver minha prima que eu tinha muita saudade dela estava com muita saudade dela queria tanto dar um abraço nela a pandemia afastou mais ainda a gente mora longe aproveitei para ver todo mundo lá no meu pai e na minha mãe e também fui nessa prima eu cheguei lá ela tem um modelo de negócio espetacular eu disse para ela prima eu quero esse modelo de negócio que visão você tem disso você acha que eu vou estar copiando ou você acha que ela ela falou olha pode fazer o que você quiser que bom que você gostou gente um modelo eu nunca vi aqui na minha região sabe show de bola uma pizzaria assim ó funcional totalmente como é que eu vou falar otimizado tudo otimizado muito ó fácil para o funcionário trabalhar fácil para o motoboy chegar é delivery né fácil para tudo muito muito prático prático sabe modelo de negócio espetacular só vendo mesmo é casa minha e São Lourenço do Oeste um espetáculo um modelo de negócio espetacular entendeu e eu disse para ela eu vou com certeza eu vou pensar nesse teu modelo de negócio porque eu amei eu quero saber mais eu quero fazer eu falei para ela ela começa a distribuir por aí esse modelo de negócio começa a falar sobre você vai estimular você vai motivar muita gente a olhar para o teu modelo de negócio porque é um espetáculo coisa boa tem que ser falada tem que ser reproduzida tem que ser transbordada por aí na vida das pessoas porque vai fazer sentido para elas se vai fazer sentido para alguém fale né então o nosso assunto hoje era esse era motivação quanto mais você se supera mais você se motiva quanto mais porque a importância da consistência quanto mais os passinhos vão ser sendo dados mais motivado você fica está bem o nosso assunto de hoje era esse amanhã 6h37 estou de volta no nosso programa método N para falar um pouquinho de tudo de confeitaria está bem ó um beijo no coração Deus abençoe cada um que esse dia brilhante que esse sol brilhante ilumine o teu caminho ilumine a tua vida a tua história os teus passos os teus negócios tudo 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 e não esqueça a motivação vem de um motivo você tem que ter um motivo ah estou desmotivada está faltando um motivo olha ao teu redor ou olha para você mesmo no espelho e se supere que a motivação vai aflorar é isso aí e regue ela regue todos os dias com fé tenha fé em Deus tenha um contato direto com Deus se não for assim fica tudo mais difícil Deus é o maior mentor e ele te dá um atalho ele está ali a hora que você quiser você fala com ele você só precisa exercitar a tua fé o maior mentor às vezes a gente busca muita gente como mentor só que é porque aquela pessoa tem acesso tem acesso a Deus mais do que você então busque mentor para conhecimento mas acesso com Deus você tem liberdade você tem a mesma liberdade que eu tenho todo mundo tem o mesmo tempo então para que buscar um mentor em outras pessoas se você pode estudar você pode ter acesso a tudo isso então e transborde isso conviva com pessoas que alimentem a tua fé e que alimentem a tua motivação que te ajudem a alimentar a motivação pessoas que te derrubam deixe elas procurar o grupo delas porque cada cada pessoa tem o seu grupo que se identifica e cabe a nós só respeitar o tipo de modelagem que elas querem fazer tá bom? ó um beijinho no coração confeiteira fica de olho aí que janeiro tá só começando 2022 tá só começando é um ano é uma mina uma mina de ouro nas nossas mãos se a gente souber usar tá bem? beijo beijo tchau tchau opa tchau 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 tchau